Ai que lixo Eu não acho Eu queria pegar um Mino, que merda Eu não tô dentro, ele devia ter uma misspeed maior O que é que vai? Nós temos eles direto onde nós queremos Skull Vamos pegar eles, trespassers Ah, mentira, eu tava atrás dele, como é que essa merda pegou em mim, velho Ah, mentira Se você fizer isso mais uma vez eu vou destruir a Rooks de mim Mesmo ele já ter morrido duas vezes ele ia dominar um dano absurdo, esse boneco Cara, eu não consigo ter ele pra ele Você joga de masteria novo na vida, é vulnerável Você consegue dizer as coisas dele fácil, eu não É estranho, mesmo quando ele acerta não dá dano. A não ser que ele acerte o Q totalmente carregado, tipo no final mesmo, porque ele demora muito para carregar o Q. Só que aí provavelmente ele também não deve acertar em volta. Olha lá, velho, não dá essa merda. Olha lá, velho, velho! Olha lá, velho, velho! Ah, não tem como com a Lulu aqui no top, né? Tem que ficar muito melhorando, tipo... Ele tá muito melhorando, tipo. Ele tá muito melhorando, tipo. Ele tá muito melhorando, as pessoas. É o que você também vê? Ele tá muito melhorando aí, tipo. O que é isso? 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 O que é isso?